Bicicleta não dá lucro pro sistema explorador Eles querem fazer carro pra sugar o comprador Bicicleta não dá lucro pro sistema enganador Nela eu posso lucrar, me transporto sem pagar A dificuldade está em ciclovias Encontrar nesta cidade onde andam Só os carros tem lugar Mas eles têm que cuidar demais no trânsito Porque eles passam por cima Com respeito O ciclista é uma pessoa que está ali E a bicicleta é um veículo de transporte Tanto quanto o carro O que eu penso é que a maioria dos motoristas que não respeitam ciclistas São aqueles motoristas que na verdade não respeitam outros carros Nem motos, nem pedestres, nem nada E aí então há uma falta por exemplo Também muito de respeito para com o serviço dos motoristas Que a maioria dos motoristas se acha um dono das ruas Quantas vezes eu tive que ficar espremido entre o meio fio e o ônibus E parar mesmo, frear porque senão não ia atropelar Os caras não respeitam Até ônibus que não estão na canaleta estão na rua Como eles têm essa coisa de tamanho Eles não dão muita bola nem para carro Você vê que até os carros Todo mundo sofre com algumas coisas de ônibus Já sofri casos de ônibus ameaçar Fechar, essas coisas assim Não é isso, então a bicicleta não é que ela queira competir com o carro não Ela quer ter o seu lugar também Ainda há muito de se fazer E que as pessoas percebam que a bike faz bem para o coração Que a gente fica feliz Que a gente se sente mais seguro na nossa vida mesmo E recorrer aos nossos direitos No código de trânsito nacional Que é por lei O carro quando passa ao lado do serviço Ele tem que estar um metro e meio de distância E acho que falta bastante curitibano votar também no voto livre Que abriu o negócio E que a gente seja reconhecido como transporte modal também Porque não é considerado Só carro, moto, ônibus E a gente está aí É uma via de mão dupla de conscientização Mas tudo isso para mim é grande parte É uma grande função do poder público De criar essa estrutura que propicie segurança Para ambas as partes A marca ao metro e meio surgiu Para fazer o motorista respeitar o ciclista Afinal, respeitar o ciclista faz bem Está na lei Respeite o metro e meio Respeite o ciclista faz bem Estamos grandma A CIDADE NO BRASIL